Alô comedinhas do desenvolvimento, aqueles mesmo que ferraram com a minha vida O do Street View e do MAPS, a plataforma MAPS, comedinhas do MAPS Cara, vocês estão de brincadeira com a minha cara, como é que vai ser? Por que caramba que tá esse ver o mapa em cima da outra, que opção é essa aqui, cara? Conectar a câmera, conectar a câmera o que? Cara, vocês são muito incompetentes, irmão É difícil, bicho, se for difícil, avisa pra todos os usuários Maninho, eu não consigo, eu não consigo, não consigo Colocar o ver mapas ali em cima do lado de foto esférica Eu não consigo, por que eu sou um incompetente Cara, olha o horário, pô Ei, incompetência, que fica sentado aí, seu almofadinha, comedinha Porcaria Tu sabe o que que é? Ei, bicho Se tu for desenvolver e programar uma merda dessa aqui E botar no simulador, eu ia ter a vergonha de colocar pelo menos essa porcaria num simulador Pra depois tu mandar pra mim Isso aqui é um lixo, cara Isso aqui é um lixo, brother Brother, isso é um lixo Cara, sem... O que mais que vocês cagaram o pau aqui? Se eu chegar em casa eu vou ver, porque eu sei, sei, sei saco, mano São uns cagapau do caralho Tchau, 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 tchau Obrigado.